Nothing more for you Sempre de bem com a vida no grande show De Vitor e Léo na Univag Pra você Eu continuo aqui no maior show do ano, o show de Vitor e Léo Vitor, você pegou um susto na gente esse tempinho atrás Saiu uma notícia que você não estava bem com você mesmo E como é que você está convivendo com essa situação aí Desse problema de depressão que teve de repente na sua vida? Eu fiz um comentário muito pequeno Mas o pessoal acaba... É... Acaba amplificando as coisas A gente fez um pequeno comentário Mas já superado há muito tempo Não tem nada Tudo bem Tá tudo em paz Tá tudo bom com o Vitor, moçada Pelo amor, ele não fica fazendo mais oração Que já está bom com ele Não tem nada Não tem nada Não tem nada Verdade Então a gente tenta manter isso Porque o sucesso, na verdade a fama Te trazem uma... Uma porta muito grande Aberta pra ilusões De você se achar mais do que as pessoas Você se achar mais importante do que os outros Muito importante é isso que você está falando É o assédio Então você tem que ter pé no chão Sabe? E a gente encara as pessoas como seres humanos A gente, independente do ramo profissional que você está seguindo na vida Você, por exemplo, fazendo o seu trabalho aqui Eu acho que o caminho principal é você fazer com amor Fazer com verdade, né? Você sentir-se bem com aquilo, estar feliz Felicidade é o mais importante Você está fazendo 18 anos de trabalho como dupla E tem gente que diz Pô, vocês esperaram 15 anos para fazer sucesso? Não Nós cantamos há 18 anos com felicidade E se nós estivéssemos no bar hoje Nós estaríamos... Nós não estaríamos deixando de fazer sucesso Nós estaríamos fazendo o que fazemos hoje O que amamos de verdade Que é música Fama e dinheiro não traz realização As pessoas podem adquirir dinheiro e fama Mas vão morrer infelizes Se não estiverem fazendo o que amam Caramba, rapaz É uma lição de vida É por isso que eu falo Igual o Vitor e o Léo Por isso que estão no mercado Ivete Sangalo e Daniel São os que eu entrevistei Que eu vi que tem essa pureza aqui É vendo o tempo é pouco Porque tem que atender muita gente Não é fácil Mas eu fico emocionado Eu entrevisto as pessoas que tem sucesso Tem fama, tem dinheiro E continua com o pé no chão Mesmo caráter Mesmo personalidade Quando chega na cidade Vai visitar os amigos de infância É isso aí A vida é essa moçada Aprendam com o Vitor e o Léo Viver a vida Você vai ter um futuro melhor Com certeza E eu continuo aqui No grande show de Vitor e o Léo A dupla sensação do momento Que faz um CD vira Faz outro vira E quanto mais CD vai fazer Vai virar Por quê? Por causa dessa simpatia e humildade Que eles tem Caráter e personalidade Pra você Um beijo de seu Um beijo de meu Me leva do céu Me tira do chão Olá pessoal, aqui é o Victor E aqui é o Léo E nós estamos com vocês aqui no programa Variedades Com o nosso amigo João Oliveira Que volta já pra você Nada mais pra você Nada mais pra você